Música Isso está me enchendo, sabe? Da primeira vez eu não vi nada Porque você dormiu Eu ou eles? Eles não, você sabe que não Ora Hoje é a segunda vez? Sim, é muito importante pra mim O que você quer? Eu? Bem Tome, apanhe um táxi Me encontro com você mais tarde Legal Apague essa luz Você já descobriu tudo E o que você vai ver Vai se repetir muitas outras vezes Você sabe por que aruguei esse apartamento? Não sabe? Na época atual não existem limites pra nada Deixe-os viver Não Moral, o que é moral ou imoral? Você prometeu me ajudar, não foi? Não foi Querido Acalme-se Você está me machucando Eu vou continuar te ajudando? Claro Você sempre me ajudou Fique à vontade Volto mais tarde Fique à vontade A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Que horas? Um suco de laranja Bem gelado Um suco. Tchau. Vamos lá. A Associação Médica Brasileira caçou os direitos do Dr. Cássio Nogueira Moraes, famoso médico cirurgião que responde no momento a rumoroso processo por estar envolvido num contrabando de diamantes. Ei, Toninho. Toninho, o Toninho tá aí? Olá, seu Alberto, tudo bem? Tudo bem. Ele não trabalha mais aqui. Sabe, eu mandei ele embora. Ah, que pena. O senhor sabe onde ele mora? Não. Eu sei onde é. Então, sabe aí, vamos lá. Daqui a pouco eu trago o garoto. Ah, tá legal. Agora acabou tudo mesmo. Tá sendo a mim. Hoje eu tenho aquele servicinho lá na borracharia do Jorge. Então, por que não arruma um trabalho fixo? Quem é? Toninho? Entre! Olá. Uh, Roberto! Você tá legal? Como é que você descobriu minha casa? O garoto da borracharia me trouxe. Essa é minha mulher. Muito prazer, senhora. Novamente eu vou precisar da sua cooperação. Quando? Agora mesmo. Tá certo. Agora. Me permite? Creio que o problema é esse, não é? Legal. Obrigado. Você tá vendo? Não fica apavorada. Com esse dinheiro tá tudo resolvido. Não é isso, Toninho. Toma esse dinheiro e fica boazinha, tá? Tá legal? Até logo. Vambora. Pra onde vamos? Santos, nas Docas. Docas? Lembra-se daquele seu amigo contrabandista? Quem? O Kiko? Uhum. Sei. Eu quero falar com ele. Tá bom. Tenho um bom negócio pra vocês. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei, parece que é uma caguetagem Alô, quem é? Sim, é ele mesmo Denúncia? Mas quem é você? Um ex-contrabandista que quer denunciar seu antigo rival? Onde está a mercadoria? Pode falar O nome é Oscar Drummond A rua é... A rua é Castilho 208 Sexto andar, apartamento 603 Quero repetir? Está no móvel da sala Gaveta esquerda Embaixo da TV Eu gostaria de saber por que é que você está caguetando Ah, não pode Alô, alô, alô Pode ser uma fria Mas a polícia tem que acreditar em tudo, não é? É bom dar uma checada Está legal, doutor Meus amigos Eu quero agora, em nome da nossa organização Agradecer ao doutor Borges Por ter evitado o alarme através da imprensa Eles compreenderam perfeitamente Que a ocorrência não passou de uma trama No sentido de desmoralizar o implicado Ele possui ótimos antecedentes Oscar sempre foi um funcionário exemplar Completou 15 anos de serviço Obrigado, senhor Bem, a conclusão é que quem fez a denúncia Conhecia pormenorizado o seu apartamento E deve ser bem relacionado com você, Oscar Mas é impossível Comprei esse apartamento há pouco tempo Eu não entendo Quem conhece o apartamento? Apenas algumas mulheres Garotas Está vendo as consequências? Você é um homem casado, Oscar De qualquer maneira o inquérito vai continuar Até que tudo fique esclarecido O senhor tem razão, doutor Quero uma lista de todas estas mulheres Entendeu? A meta é descobrir a origem do contrabando E o culpado Se não E eu estarei permanentemente em contato com o senhor, doutor Senhores Passem bem Vamos Juízo, rapaz Bom dia, doutor Perilo, um momento Você é mesmo um furão Por que, doutor? Sinceramente, perilo Quem foi que lhe deu a informação do endereço do apartamento? Ora, doutor Faro profissional Pura e simplesmente O rapaz é boa gente Veja logo o que vai fazer Não se preocupe, doutor Oscar? O que significa isso? Quem são vocês? Jornalista, senhores Repórter policial Um momento Nós podemos conversar, senhor Pirilo? Podemos Seu Pirilo Vamos ser objetivos Os seus colegas de imprensa Já concordaram Agora falta apenas o seu parecer Em que sentido? Bem Você já deve estar a par de tudo E na certa Compreenderá que esta foto Não pode ser publicada Mas o assunto é muito importante É quase uma manchete Concordo plenamente com você Mas que tal reduzi-la ao máximo E sem foto? Depende Ótimo, ótimo Você tem muito bom senso Vamos conversar Acredito que isso irá custar Sua transferência aqui da matriz O que é isso? O que é isso? O que é isso? Grande notícia Todas as edições estão esgotadas Hein, seu Pirilo? Ora, eu não sou o diretor do jornal, rapaz O redator proibiu as fotos E reduziu a matéria Eu não pude fazer mais que isso E isso não foi muito fácil O que você quer que eu faça? Não quero que faça mais nada E quanto ao dinheiro Fique com ele Ei O que é isso, Berto? Vamos conversar direitinho Vamos conversar direitinho Que notícia interessante Que notícia interessante Gerente de banco detido como suspeito de contrabandista O que há de especial? De especial? De especial porque a pessoa trabalha na organização bancária mais sólida e tradicional do país O banco brasileiro de empréstimos O seu nome é Oscar Oscar Drummond de Andrade Se não me engano Você tem conta corrente nesse banco, não é? Uhum Tenho sim Quando aconteceu? Foi ontem Com licença Não sei porque o Berto está tão interessado nisso Ele deve ter as suas razões Não Como? Não é nada disso Meu bem, eu já lhe disse Estou inocente e estou com a consciência tranquila Está na cara que alguém preparou esta cilada De qualquer forma, eu gostaria de saber quem é esse alguém Olha, eu cheguei à conclusão que nós devíamos terminar Terminar? Você sabe que não Você precisa de mim Não é verdade? Então Eu quero me encontrar com você amanhã Amanhã, tá? Vamos a um outro lugar Me telefone neste horário Está ouvindo? Estou ouvindo Eu ligo Dei Dei Olha Olha, Liane, você vai trabalhar no banco Conquiste o gerente e saia com ele Descubra todos os seus movimentos Eu preciso saber de tudo, entendeu? Descubra todos os seus movimentos Descubra todos os seus movimentos Descubra todos os seus movimentos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acontece que o Oscar foi transferido para um outro bairro E ele não contratou a Brinks Mas por quê? Ele quer apenas economizar para a organização e reconquistar o seu prestígio Ótimo E qual é o dia que ele leva o dinheiro? As sextas-feiras E olha, não é pouco E sem guarda de segurança Sabe quanto? Mais de cem milhões Lindo Vamos comemorar Bem O que está faltando é roupa de cama Não se preocupe E quando vai iniciar a demolição? No próximo dia 10 Ainda tem inquilinos? Apenas dois Lá na frente um casal de velhos E aqui em frente Seu Manuel Preciso falar com o senhor Boa tarde Boa tarde Seu Manuel O senhor precisa trocar os fios da luz, sabe? Eu fui ligar o ferro e queimou tudo Eu vou consertar isso num instante Você vai morar aqui? Por alguns dias Que legal Tchau Até logo Sabe? Ela diz ser caixa de uma boada Ah, sim Não sei se lá isso é verdade E então, hein? São 20 milhos? É E pode ser até 30 Com essa quantia você poderá ser um verdadeiro contrabandista Ah Talvez Com essa grana aí eu vou comprar um barco e vou curtir outra onda Mas o que você precisa mesmo é de dois caras Um pistoleiro e um caranguejeiro Eu tenho esses caras Dá um tempo aí que daqui a pouco nós vamos pra São Paulo Ver esse negócio Enquanto isso você fica curtindo aí com essa morena E depois nós vamos fazer aquela transa com aquela loira, tá? Tá Tchau Até que ele tem bom gosto Mas eles vão me explicar anuí E aí 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 Explicar tudo hoje. Cuidado, Toninho. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Que nada. Não vou meter minha mão em cumbuca. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Que belo quarto. Mas me parece mais um galinheiro. Aluguei porque é perto. Daqui a três quadras é a praça onde está o banco. Olha, aqui está a chave. Que tal se fôssemos comer alguma coisa? 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 Está certo Sabem Este é o gerente que transporta o dinheiro Vocês terão 15 dias para observar todo o movimento E o guarda do banco Tem meu carro que está na cobertura Lembra daquela muama que eu comprei de você? Lembro Vejam Gerente de banco Detido como suspeito de contrabandista Deixa eu ver isso aí É o mesmo cara Quer dizer, se nada acontecer a ele O que a polícia vai pensar? Mas ele é mesmo contrabandista? Não, mas perante a lei, sim Mas você quer mesmo entretar o cara? Correto Mas por quê? É um particular, meu Alguma dúvida? Eu tenho Numa pesada dessa Não pode haver particular Eu também quero saber Infelizmente não posso dizer Esperem Esperem Eu vou dizer tudo Venham comigo O tal gerente do banco É amante da minha madrasta Madrasta não Eu a considero como mãe Eu não conhecia a minha O dinheiro para a salta é de vocês Eu não quero nada O dinheiro é de vocês Eu sou filho único Agora o meu pai Ele O meu pai é um canalha Canalha Tchau Vamos lá! Pois é, bicho. Gostei tanto da tua caranga que mandei uma igual. A diferença é a cor. Joia! Poxa! Funciona bem. Barado! Você tá bonitinho. Ei, você vai assim mesmo, é? Claro. Tá bom. Olha aí, tá perfeito? Quem foi que fez? Um amigo meu, maquiador. É? Bem, pessoal, já está na hora. Tá tudo certo? Tudo. Nós só vamos buscar o Toninho. Vamos lá. Adeus, querido Mocó. Até nunca mais. Toninho, pela última vez, não vá. Tô prescindindo alguma coisa de ruim, pelo amor de Deus. Tira isso da cabeça. Toninho, espera, escuta. Norminha, presta atenção. Poxa, você tá muito cabreira. Você é... Com essa grana, eu monto uma borracharia. Entende? Tá vendo? Eu não posso esperar. Esperar. Eu esperei três anos. Três anos tentando fazer você endireitar. Tem muita gente por aí, situação pior que a nossa e continua a viver. Vive não, vejata. Você não vai, diz logo, pô. Vocês são os malditos. O assunto não é com mulher. Doninho, desgraçados, cafajestes, desclassificados. Doninho, volte. Doninho, volta. Não vá. Atroz. Doninho. Doninho, não vá. Não vá. Volta, Doninho. Volta, Doninho. Volta. Volta,HAN. Volta, Volta. Não, 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 não. 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 Ah, está doendo. Eu sei, eu sei. Calma. Tem calma, Berto. Berto, você vai ficar bom. Berto, tem remédio por aí? Tem remédio? Tem que ser bom para parar de sangrar. Vai doer. Faça alguma coisa. Qualquer coisa. Vem ajudar aqui. Não está vendo que o Berto está ruim? E eu com isso? Primeiro, a grana. Quem é? Sou eu. Kiko? É. Poxa, até que enfim, hein, bicho? Está tudo aqui? Claro que está. Ora, por quê? Pensei que os homens tinham te pegado. E quase mesmo. O pior é que eu perdi o meu revólver. Se não fosse aquela chuva. É. De fato, ajudou muito. E o índio? Pegaram o índio? Quer dizer... Que não sabem de nada. Não viram nada? O que foi? Vai se rachar! Não se faça de miqué comigo, não. Você sabe muito bem que o índio ficou lá com a cara na direção. Morto! Morto? É. Mais morto do que você possa pensar. Eu não sei como. Eu estava olhando para trás quando me manquei que o carro tinha batido no poste. Eu não vi nada. É, mas eu vi. Eu fui o último a sair do carro. Se eu não pego a pasta, a grana ficava lá. Apavorados. Apavorado, não. Eu não vi mesmo. Só me lembro desse cara gritando para a gente correr para cá. Eu quero água. Estou com sede. Sede. Se ele beber metade disso, morre. Não. Sabu. Estou morrendo de sede. Só um pouquinho. Não pode, Berto. Não pode. Por favor, só um pouquinho. Por favor. Espera aí. Molhe aqui. Calma. Calma. Devagar aí, parceiro. É, que é isso? Me dá essa pasta. Daí. O negócio é o seguinte. Aqui ninguém é chefe. Vamos estourar essa pasta e dividir a grana na presença de todos. Qual é a dúvida? A dúvida é que eu ia contar. Como contar? Ninguém sabe quanto tem? Ia ver. Eu vou lá saber se você... O que é que tem? O que é que tem é que você já podia ter aberto isso aí. Nunca ninguém duvidou de mim. Você vacilou comigo, Sabu. Fique sabendo. Se cobra porque na primeira oportunidade eu vou te acertar. Leão, é. Leão. Fica sabendo que de leão da tua marca eu não tenho medo. Não tá me dizendo nada. Nada. Doutor. E minha irmã, doutor? Sofreu um leve desmaio, mas não é nada grave. Está lá dentro? Sim, no pronto-socorro. Obrigado. Olha, moça. Tenha um pouco de paciência. É o regulamento. Mas, moço. Eu não posso atender a minha. Por favor, o senhor compreende. Eu preciso ajudá-la. Não dá. Tenha um pouco de calma. E a menina como está? Como está? Ela está sendo operada. Eu preciso falar com ela um minutinho só. Sua parente, essa menina? Claro que é. Doutor Borges já está aí. Doutor Borges. Quem é? A senhora tem um documento aí? O seu documento de identidade. Eu tenho, mas eu deixei no carro. Eu vou pegar lá para o senhor. Escuta, há quanto tempo que você trabalha com o doutor Borges? Há seis anos. Conhece a moça que saiu? Não, não. Eu não a conheço, não. Olha, avise o doutor Borges que a moça... Eu já percebi. Pode deixar. Doutor, é sobre a criança que foi baleada. Ela é minha sobrinha. Infelizmente, ela não resistiu. Faleceu. Tenha calma. Faleceu. Faleceu. A CIDADE NOVA Não atirem mais na polícia! Chame o meu advogado! Chame o meu advogado! Não atirem mais! Não atirem mais! Não! Não atirem mais! Você ficou louco? Quer matar o rapaz? Do jeito que ele estava berrando, todo mundo podia ouvir... Ouvi nada! Eles estão passando na outra rua! Muda essa droga! No interior do carro foi encontrado morto um dos marginais que foi identificado como sendo Levino Barbosa Dias, vulgo índio. Devido às manchas de sangue encontradas no assento traseiro, conclui-se que haja mais algum ferido. Os outros delinquentes evadiram-se levando uma pasta com a quantia de 95 mil cruzeiros. Deixaram como vítima o gerente daquele estabelecimento e uma menina de 9 anos, além de um policial. Essas informações... E atenção! O Globo em dois minutos em edição especial ainda sobre o sensacional assalto dos 95 mil cruzeiros. Além do polícia militar, a Laúr Veiga morto no local, acaba de falecer no Hospital São Carmo, a menina Sônia Alves Borges, sobrinha do doutor Braulio Borges. O gerente do banco Oscar Drummond encontra-se em estado desesperador. Prosseguem as diligências no local e proximidades na tentativa de capturar os outros componentes da quadrilha de assaltantes. Meio minuto para o comercial. Pois não? Polícia. Nós gostaríamos de falar com a senhorita. Pare de andar. Vê se não enche. Eu devia ter ouvido a norminha. Eu quero ver agora. O gerente. A menina. O índio. O guarda. O Beto está morrendo. Não! Não, Tony. Eu não quero morrer. Chame um médico. Chame um médico. Ninguém vai morrer. Fique deitado aí. Tire-me daqui. Por favor. Beto. Por favor. Sabu. Kiko. Faço alguma coisa. O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Com licença. Doutor Borges, eu já li o seu relatório sobre a ocorrência. Coordene uma ação repreensiva em todos os setores. Aqui está a minha autorização. Obrigado, senhor. Com licença. Senhores, intensifiquem as investigações aqui nesta área. Entendido? É só. O que estão pensando da vida? Sabe, doutor, ontem lá no hospital nós seguimos uma moça e ela estava... Já sei, já sei. O enfermeiro me deu o recado. E tem novidade, doutor? Que novidade? A moça chama Liane Santos. E daí? Daí faz só um mês que ela trabalha no banco que foi assaltado. É. E antes de trabalhar no banco, era grau de boate. E mora em frente ao apartamento do Oscar Drummond. Sabe, doutor, e nós achamos assim, pelo jeitão dela falar, que... Sei lá, olha, ela deve ter culpa no cartório. Sabe, doutor? Ela ficou muito nervosa quando nós interrogamos. Bom trabalho. Bom trabalho, rapaz, e descanse um pouco. Obrigado, doutor. Vou resolver isso pessoalmente. Está mentindo. Lembre-se, são assassinos frios que mataram uma criança, uma criança de nove anos. Por favor, pare, pare. O gerente está agonizante. Eu quero que você saiba e poderá morrer a qualquer momento. Chega, pare, eu não sei. Seus olhos revelam a verdade. Um soldado não fez nada. Não sei. Responda, um soldado tem mulher e filhos foi morto no cumprimento do dever. Onde? Fale logo, tio Márcio. Vai dizer. Isso vem, eu falo. Isso ele dizia por causa de sua madrasta. E os outros três elementos, você conhece? Isso é tudo que sei. Ah, é fantástico. É uma realidade. E a senhora, o que tem a declarar? Absolutamente nada, senhor delegado. Eu não dou crédito a uma mulher como essa. Não sei qual é o seu jogo, mas vou processá-la por calúnia. Causa nojo. Nojo tipo como vocês. Veja lá como fala, doutor. Eu não vim aqui para ouvir ofensas de ninguém. É melhor o senhor moderar a sua linguagem, doutor. Não estou falando com você. O senhor tem a obrigação de me ouvir. Pois então fale quando for solicitado. Ah, isso tudo é horrível. Meu advogado cuidará de tudo. Vambora. Pois saibam de uma coisa. Eu vou agarrar seu filho, nem que tenha que revirar São Paulo inteira. Tenho meios suficientes para tratar disso, doutor Borges. A justiça vai estabelecer a verdade. Veremos. Agora retirem-se, por favor. Você fica. Mas afinal, doutor, o que o senhor tem a nos dizer? Vocês podem ficar despreocupados. Isso aqui é uma causa ganha. Não tem a menor sombra de dúvida. Vamos ganhar e destruir tudo. Ah, me larga, me solta. Mas que negócio é esse? Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu não tenho nada com isso. Quero falar com o meu advogado. Vem com a gente, com calma. Eu quero falar com o delegado. Pois não, minha senhora. Eu quero falar com o delegado. Bom, ele está ocupado agora. É sobre o quê, hein? A senhora está passando mal? Eu quero falar com o delegado. Não está se sentindo bem? O que foi? Queria falar com o senhor, mas desmaiou. Providencie a remoção dela para o hospital imediatamente. Conforme eu prometi, já identificamos dois dos assaltantes e... Eu acredito que nas próximas horas todos estejam presos. São esses. Eu quero falar com o senhor. Não tem água de novo. Você vai se dar mal, hein? Com o estômago vazio assim Vai dar muito mais fome Eu não quero nem saber Sabe o que vai acontecer? Os homens Vão descobrir que foi a gente E a gente vai ser caçado que nem um Tá com medo Quem entra na chuva é pra se molhar O que interessa é que a grana tá aí Tira a mão Você não entende? Os homens não são trouxas, não Eles vão descobrir que foi nós Um a um Corta essa, rapaz Não fica dando uma de boy Boy é a sua mãe O que foi que falou? Boy é a sua mãe Quem é? Sou eu A vizinha do lado Sabe O meu fósforo acabou Será que você pode me emprestar o seu? Ei Pode ficar com a caixa Você não devia ter aberto essa porta Se eu não abro ela desconfia Você está intimado a me acompanhar Você vai ter uma recepção geralmente Você vai ter o Marta Marema O que é moral ou imoral? Para Você é genial Não Não Eu preciso lhe explicar uma série de coisas Você também, Liane Você também está completamente enganada André 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 Deixa ela entrar Vai embora Negra Negra Eu não sou mais criança Viu? Saia 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 Ele está morrendo Que nada É reação Ele está com febre Não Ele está morrendo Eu não quero ver isso Eu não aguento mais Bora daqui É Acho que já esperamos até demais Aí é que vocês se enganam Temos que aguentar aqui Até amanhã Eu é que vou contar Grande Eu quero logo a minha parte A gente pensava uma coisa E deu muito mais É verdade, bicho Noventa milhos Trinta para cada um Certo? Certo A sua parte primeiro Onde está o índio? Chame o índio Chame o índio Vocês querem roubar O dinheiro do índio O que é isso, Humberto? Vê daí O que é isso? Você O seu traidor Não Não pode fazer isso Você vai ficar aí de bobeira Vem aí Vai, quanto é que tem aí? É, vinte e quatro Então vai contando Vinte e cinco Seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Ei, bicho O que é isso aqui? Isso aqui é xerra Ah, deixa isso pra lá É foguete Tá Tem gente Pra vocês que ficam Tchau, minha mãe Onde é que você pensa que vai, hã? Quer sair da frente? Eu vou embora Eu também quero meu dinheiro E vou embora Todo mundo vai embora Mas vamos dar mais um tempo Os homens tá aí Pra baixo e pra cima E você é manjado Pode dar uma trombada com eles e E o quê? E você É cagueta Pode entregar a gente Deixa, deixa pra lá Vamos dar mais um tempo Eu vou apagar esse cara O que foi? Foi nada Não vai pegar sua parte, Toninho A minha já tá separada É a do lado de cá Confira a sua Também ia pegar minha parte Mas vou deixar aqui E se alguma ratazana de cais Passar por aqui, eu É aqui mesmo, querida Eu moro lá nos fundos Aqui? Não Você está brincando Por quê? Neste lugar Cavalo dado, não se olhe os dentes, querido Graças a você e ao português Dono Dali O mês que vem estarei no meu apartamento A mina aí da frente já deve estar chegando Já são quase seis horas Vá, 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 vá Tchau, tchau. Tchau. Cuidado. Cuidado. Seu traidor, sujo. Traidor. Você queria me acertar na escama, não é? Mas eu já tinha percebido. Não fica aí parado. Vai ver se alguém ouviu os tiros. Vai. Tchau. 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 Tchau, Toninho. Era eu ou ele? Por que me avisou? Não sei. Não quero saber. Mas eu quero saber. Por que me avisou? Não sei. Não sei. Não me perturba. É. Mas eu sei por que. De qualquer jeito ia sobrar mais grande. Não é isso? Não. Tá certo. Tá certo. Então eu fico com a parte dele. Essa não. Então, pega aí. É nosso. Quase 50 milhões. Você nunca viu tanto dinheiro assim em sua vida. Pega aí. É seu. Ó, já pensou? O negócio é a gente encarar a situação como ela é. É. Você acha que pode chamar um médico pra ele aqui? Você acha? Eu acho... Acho que não. Então pensa. Eu não sei. Então... Vamos embora agora. Só que... Não vamos poder deixar ele apodrecendo aqui. Temos que avisar a família dele. Mancada. Depois ele pode dar com a língua nos dentes. E a gente entra bem. E o que vamos fazer então? Ele não vai sentir nada. O negócio é a gente... шей? De nada. Se�u, foi. Um grande 큰 ciência dele? Não espere três anos, três anos sem tanto fazer você endireitar. Tem muita gente por aí, se tu as calviar, quer não, se continue a limpeza, vive não, veja. Se não faz deslordo, vocês são escondidos. O assunto não é com essa ideia. Moça corajosa, hein? O seu filho está passando muito bem e é homem. O seu filho está passando muito bem e é homem. Não, Humberto, não! Atenção! Vocês aí dentro! Vocês têm três minutos para se entregar ou abriremos fogo! Meu Deus! Meu Deus! Abra um fogo acima da janela! Pare! 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 Eu, eu me entrego! Não! 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 O que? É isso? Ele está ferido E os outros? Os outros? Os outros? Os outros? Alô, contrário geral Informamos que o local não tem conta interminável E os investigadores estão fora de vida Cambiou Alô, é a Rúlia de Sônia Informamos que a Polícia Técnica está na cadeia para o local E maltenha Segura aí, o bicho E você aí, menina Ora, por favor, pedido Ah, mas, Dr. Borges Eu queria apenas que o senhor nos desse alguns detalhes e... Não pode, não pode, segura, segura Não pode, a polícia não pode... Me deixa passar, me deixa passar Não pode, não pode, não pode, senhor É, não pode deixá-los passar É, não pode deixá-los passar Venha comigo, venha comigo Minha senhora, por gentileza Eu queria que a senhora... Afinaram o que é que houve? Minha senhora, o senhor tem a cá É para uma reportagem no jornal O local estaríamos a sua colaboração A polícia acabou Se isso for mais algum caso de sensacionalismo Vou mobilizar meus advogados Onde é que você vai, garoto? Estou só olhando Não pode, vai para casa, vai Se a profecia não falhar O ano 2000 vai encontrar Por sobre a terra se arrastando Que descolhe um mundo mau Que entre guerras se perdeu Na bomba garra fez o seu Deus Que sem piedade destruiu os filhos seus Bendice Matias no capítulo 5 Versículo 32 Amai-vos uns aos outros e sereis felizes Bendice Davi no Salmo 9 Que diante de vós serão julgadas todas as nações Para que saibam que não passam de simples homens Põe-ra V 37 Põe-ra V 38 Põe-ra V 37 Arrem Obrigado.